Lise, continue sendo uma neta como você foi até hoje, é a minha primeira neta e eu te amo de coração. Tudo que eu tenho de bom te desejo, é só Jesus que eu continue sendo uma filha boa, uma neta boa, uma boa esposa, uma boa humana, porque é a voz. Espero que você seja muito feliz com a família do seu marido e com o seu marido também. Obrigada, mamãe. Te amo, coração. Ai, mãezinha. Te amo. Não chore, não. Alegria. Segura o choro. Minha filhinha agora, a pai da nossa família, é muito feliz. Você é muito maravilhoso. Obrigada. E é muito feliz. Você merece. E esse caminho que a gente caminhou há dez anos, você é a pessoa maravilhosa que você é. Isso aqui não é nada, tem descanso. Obrigada. Ai, gente, vai ter coração. Ai, gente, vai ter coração. É muito feliz. Música Ju, este momento tão aguardado Portanto, a noite chegou Receba essas afromelhas como sinal da nossa amizade Que nasceu há tantos anos atrás E se perdura até hoje Pois mesmo na distância, nos fazemos presentes É com grande felicidade que testemunhamos Hoje a entrega de vocês ao altar E sabemos que vocês estão prontos Para a edição importante sim Que a Sagrada Família esteja sempre Abençoando o matrimônio de vocês E que o mando de Nossa Senhora cubra a cada momento Dessa celebração Amamos muito vocês Sejam muito, muito felizes São os outros de vida, Thaís e Camila Música Juliana Chegou o dia Foram muitos anos de muito companheirismo Sorrisos, maluquices Lembro muito bem no início do nosso namoro Quando me perguntava Como é que eu vou aguentar essa menina? Uma mulher de convicções firmes Autoconfiante e determinada Uma mulher destemida ao expressar suas opiniões E defender seus valores Ou seja, exatamente o oposto do que eu sou Pelo menos na época E isso é engraçado Pois mal sabia eu Que era exatamente esse seu jeito Que me completava de maneira única e profunda Me fazia mais atento Mais forte E mais homem Essa menina de personalidade forte De um coração puro E cheio de bondade Foi o que me conquistou Vivemos muitos momentos felizes Porém, sabemos também Que passamos por alguns momentos De dificuldades e provações Dificuldades estas Que serviram para o nosso amadurecimento pessoal E para fortalecer O nosso amor e nossa ligação Foi pela graça de Deus Que superamos tantos obstáculos Em nossa jornada até aqui Prometo cuidar de você Apoiá-la em cada passo do caminho E compartilhar alegrias Lágrimas, risos e abraços Escolhi caminhar ao seu lado Segurando sua mão Com a certeza que juntos Seremos mais fortes E uma família mais feliz Te amo Ave Maria Ave Maria Unerflangt Enver Auf diesen fressen Sinken Hoje, quem me trouxe ao altar foi minha mãe, a quem minha vida tenho a agradecer. Mas há pouco mais de 12 anos atrás, uma outra mãe me entregava pra você. Bendito foi o dia em que eu entrei na igreja de Fátima e comecei a ser devota de Nossa Senhora. Ela me amparou, me mostrou que eu tenho uma mãe no céu que sempre cuidou de mim e me apresentou a filiação divina. E naquele tempo, quando eu nem pensava em casar ou o que era o casamento, ela me apresentou você. Você é meu presente de Nossa Senhora e desde que você chegou, mudou a forma como eu vejo o amor. Você demonstrou tanta calma e alegria de estar na minha companhia, que eu experimentei sensações que eu até então não conhecia. De ser amada do jeito que eu sou, de amar e respeitar alguém tão diferente de mim. A metade que me faltava para completar e sermos um só. Te encontrar me fez sentir uma mulher amada, cuidada e compreendida. Nós dois temos temperamentos tão diferentes. Nos complementamos perfeitamente. Onde um falha, o outro ajuda a evoluir. O que falta em um, tem no outro. Em você encontro a minha alma gêmea, meu companheiro, meu melhor amigo, meu lugar seguro. Dizer eu aceito, significa que eu irei. Irei te amar hoje e todos os dias pelo resto das nossas vidas. Sei que as coisas não serão sempre fáceis, mas nosso amor vale a pena. Irei te encorajar, te respeitar e confiar em você. Com você terei uma casa cheia de risadas e compaixão. Terei uma família com você. Dividirei meus sonhos com você. Você é minha grande história de amor, Jané Edson. E nossa história só está começando. E você é minha grande história de amor, Jané Edson. E você é minha grande história de amor. Acheia de amor, Jané Edson. Oh, oh, oh.. It's my own heart Getting a first step on That I call Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal.